olá meus amigos olha o que mais uma vez mostrando pra vocês essa maravilha pense vocês que clima maravilhoso clima de manhã pense vocês gostariam de estar aqui que está nos assistindo aí não a mangueira está começando a brotar esse lugar bonito que nós estamos aqui dessa manhã maravilha que Deus abençoe vocês aí que estão nos assistindo Aureliano Repórter da Serra mostrando pra vocês essas imagens esse clima maravilhoso aqui do Bajara conheço vocês essa queda d'água aqui escuta só esse barulho escuta só esse clima olha só esse clima maravilhoso curta essas imagens esse rio vai dar queimar vou mostrar pra vocês esse largo aqui rapidinho Deus é muito bom Ele é maravilhoso não é maravilhoso obrigado senhor obrigado pai para mais esse dia para mais essa manhã maravilhoso e da tua presença esse aqui o clima de Bajara da Sébia Paba nós estamos aqui aqui onde vocês venham nos visitar venham nos esperando vocês de braços abertos e manda pra mim confere com vocês e fala pra mim que tipo de planta que tipo de planta é esta aqui que está em minhas mãos que tipo de planta é esta aqui manda aí no seu comentário e pergunta-me pergunta-me pergunta onde eu estou agora nesse momento nós estamos aqui na Sébia Paba que lugar da Sébia Paba um abraço pra vocês beijo no coração deixo com vocês essas imagens maravilhosas meus irmãos e irmãs aqui que estão curtindo com essas imagens esse clima maravilhoso aqui onde nós estamos ok um abraço beijo no coração vou mostrar pra vocês aqui um tipo de abacaxi esse abacaxi é o abacaxi donzelo vocês conhecem abacaxi donzelo vou mostrar pra vocês abacaxi donzelo pra vocês aqui esse é o abacaxi donzelo que teremos aqui na Serra de Biapaba se vocês não conhecem a partir de agora vão conhecer esse abacaxi donzelo vai crescer um pouco mais vai ficar com uns 15 cm de tamanho 12 cm por aí pense no sabor doce maravilhoso esse abacaxi obrigado a vocês estão assistindo beijo no coração um bom dia mande seu like mande seu comentário né e me pergunta aonde nós estamos em que lugar da Serra de Biapaba que eu tenho um prazer de comentar com vocês vocês que estão dentro e fora do Brasil né vou puxar um pouco mais essas imagens aqui vocês vindo pra cá vocês encontram não só pra visitar também pra tirar foto visitar o nosso restaurante e aproveitar o cardápio que nós temos aqui dentro onde nós estamos temos um cardápio maravilhoso o restaurante e não vou falar o nome onde nós estamos o local onde nós estamos vou deixar que vocês descubram me perguntando ok que Deus abençoe tudo continuado o vídeo que hoje estou fazendo eu quero mostrar a vocês eu estou na outra parte do Bajara onde nós estamos aqui aqui do lado nessa localidade nessa rua onde nós estamos fica mais por dentro dessas regiões aqui onde tem essa fábrica de ração grandíssima né eu já tinha citado no vídeo anterior que eu coloquei a noite que eu coloquei realmente que pertence a empresa Alvorada né grande Alvorada que pertence a Lobício Pereira pão como Deus o tenha né é um trabalho que eles fazem com rações para todo o Brasil de importações e por sua produção própria e que siga aqui essas regiões onde tem essa fábrica de de essa fábrica de 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 rações e quero mostrar a vocês aqui essa visão que temos nos fundos onde está acentuado a fábrica esse é um bairro um bairro muito bonito aqui os colmeões que estão entregando né acho que também estão entregando aqui nós temos do lado uma pousada diamante como eu tinha comentado antes é uma bela pousada pousada nova vou mostrar para vocês a diferença fica um pouco bonito fica por trás do ginásio que teremos aqui no centro de Ubajara dessa região dessa região que é muito bonita uma região que é espetacular e a pousada diamante é uma pousada elegante pequena confortável que está situada aqui nessa rua onde nós estamos vou buscar o nome da rua ela está por detrás ela está por detrás do que teremos aqui no centro de Ubajara de um piscina de moto vou mostrar para vocês aqui a pousada nova elegante já tem sua clientela selecionada o homem fez com muito carinho e aqui vocês encontram essa maravilha de todas essas regiões essa rua que nós estamos daquele prédio no final é um prédio que realmente está na avenida principal ele dá essa pousada que fica por detrás aqui do lado tem o ginásio aqui vocês estão bem hospedados seguro e despegue para os seus clientes agora vou seguir mostrando mostrando para vocês a parte da fábrica ok? seguimos com o vídeo aqui onde estamos em frente à fábrica de rações temos aqui vários caminhoneiros de vários locais do Brasil que vem com suas mercadorias claro para fazer essa entrega aqui não? são diversos lugares de onde eles vêm caminhão gigante essa é tradição tradição que teremos essa fábrica de rações aqui um pouco mais fora do centro de Ubajara que está acentuado aqui por detrás também do ginásio que é muito grande essa fábrica aqui a rapaziada fazendo um trabalho espetacular né? de restauração dos dos fios que se romperam ontem à noite com a chuva vou tentar conversar um pouco com eles seguimos com o vídeo dando seguimento com o vídeo mostrando para vocês cidade de Ubajara hoje como tivemos a chuva como já mostramos aí em cima alguns problemas que tivemos nas ruas mas já estão já estão solucionando né? temos aqui nossos irmãos aí que estão consertando o cabo da fiação elétrica né meu irmão? bom dia meu querido tudo bem? meus irmãos vocês estão fazendo aí completando um trabalho realmente que ontem a chuva fez dano não é mais? como eu falei antes a chuva é abençoada né? como você chama meu amigo? Alvescista Alvescista meus irmãos o que você me conta aí? muito trabalho ou? está tranquilo não? você pode se você quiser falar alguma coisa chamar o pessoal para vir aqui para a serra com muito prazer viu meu irmão? estou chegando aqui na Serra de Beapaba e Ubajara o que é que vamos encontrar nessa maravilha? vai tomar um bom cachoeiras cachoeiras trilhas o teleférico está funcionando na verdade? é a gruta de Ubajara e a população o mesmo nativo que recebe a gente de braços abertos não é verdade? fica por aí essas dicas para vocês aí vocês estão fazendo seu trabalho não vou incomodar mais que Deus abençoe a todos vou só mostrar para vocês aqui o que passou né? com os cabos de fiações já estão já resolvendo o assunto com essas imagens com vocês repórter Aureliano diretamente de Ubajara será? para TV Real Cultural Seguimos no vídeo bom dia meus irmãos e irmãs completando o trabalho que eu estou fazendo a filmagem com nossos irmãozinhos caminhoneiros carreteiros você está transportando o que? eu estou trazendo bom dia né? bom dia em primeiro lugar muito obrigado como você se chama? Mardonius Sorriso Maroto Sorriso Maroto tem uma canção que fala Sorriso Maroto um grupo de pagode realmente que tem no rio muito bom bom concluir meu irmão você pode passar vocês estão vindo de onde? estou vindo de Porto Franco para o sul você está trazendo o que? rações? farelo 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 milho há quanto tempo você faz esse transporte para cá para a serra? eu há uns 6 anos trabalho eu a primeira vez vocês viajam o Brasil inteiro ou viajam para a serra? só o Nordeste o Nordeste Fortaleza Paraíba essas regiões todas só o Nordeste é só Mato Cruz Maranhão e Nordeste já conhece bastante né? vocês já trabalham há quanto tempo na estrada? 6 anos 6 anos como você tem falado antes eu só estava em 1994 para cá então o conhecimento de vocês é grande é sinal que Deus dá e Deus tira vocês tem um trabalho maravilhoso é um trabalho difícil que eu sei não trabalhei nunca trabalhei com isso mas tem família que trabalha e o trabalho que vocês tem de sair das suas casas correndo perigo para vocês voltar ficar um dia dois, três, quatro, cinco, dois, meio, três meses é isso? só Deus mesmo só Deus mesmo para ajudar vocês agora eu vou terminar vou fazer aqui de frente o caminhão de vocês rapidinho de frente o caminhão por favor, segura ele de frente o caminhão de vocês ah isso isso esses caminhões não pertencem a vocês? não trabalha trabalha com ele né? 6 anos então você já é dono que a partir dos três anos vocês trabalham como um caminhoneiro vocês sabem disso vocês trabalhando com um caminhão praticamente já tem 50% dele que Deus abençoe os que sigam assim o que que você pode acrescentar aqueles que querem conhecer Serra Ibiapaba o estado que vocês onde vocês vêm que é maravilhoso que eu sei eu tenho tem um amigo que vive aí e fala maravilhas que vocês tem que acrescentar sobre a terra de vocês e o Maranhão qual o trabalho de vocês? mas é complicado a gente aprendeu a fazer né? mas é né? mas faz com prazer não? é o que que você podemos encontrar no Maranhão? eu sei que pode encontrar mas eu quero saber de vocês quem mora aí fora é uma terra boa a terra rica a terra indorando abitos hospitaleiro hospitaleiro eu tenho muitos amigos aí quero mandar um abraço pra vocês do Maranhão alô meu amigo Chico Museu de Teresina que tem famílias que moram aí o Chico Museu tem um canal de youtube também que fazem um trabalho social muito bonito Tarcísio Franco Nocerar que está para trabalhar também com esse tema Colatina, no Pernambuco e o repórter Mão Moeiro, que está no Pernambuco também que também faz esse trabalho que eu faço que Deus abençoe vocês manda um recado para todas aquelas pessoas que estão esperando você de volta, a família de vocês a gente vai descarregar e voltar em paz com a presença do Senhor Deus que é o Pai da gente está em paz com a família esperando tem criança tem sobrinha tem sobrinha aquele xodó e a gente realmente quando sai, vocês principalmente quando sai, que fica dois, quatro, cinco três, quatro, dois meses fora realmente tem a vontade de voltar para casa bate forte, vocês quando param na estrada ou param no lugar para entregar a mercadoria que vocês trazem esse caminho não é a potência vou mostrar aqui para vocês rapidinho eu tenho um sobrinho que se chama Fábio Jerônimo que trabalha com transporte de imóveis para todo o Brasil ele sai do Rio ele vive no estado da Paraíba e ele realmente conhece bem a estrada também faz bastante tempo que ele está trabalhando alô Fábio, um abraço para vocês aqui os companheiros da estrada que andam o dia a dia fazendo o seu trabalho meu irmão, obrigado que Deus abençoe que volte em paz na paz do Senhor para as suas casas e para a família abençoada ok? que tenham um dia abençoado e uma viagem de volta abençoada